É pra exaltar o Teu nome, Senhor Pai, nós somos dependentes da Tua presença neste lugar, Pai Se é a Tua presença, meu Pai, nada adianta, Senhor É a Tua presença que nos nome É a Tua presença que nos sustenta É a Tua presença que nos alegra Amém, Senhor, terra Amém, nome hoje, Senhor Amém, nome agora, Senhor Abre porta onde não tem porta, Senhor Cura nesta noite, Senhor, ferida aqui neste lugar, Senhor Nós precisamos de Ti, Senhor Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor Amém, ação é pra Ti neste lugar, Senhor Se o Senhor encontrar somente um coração Somente um aberto na noite Derrama a pãozão, derrama a pãozão Essa pãozão Que é a pãozão, que é a pãozão Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai Eu entrego todos aqui presentes nas Tua mãos, Senhor Entre elas que estão a caminha neste lugar, Pai Sente conosco, Pai Em nome de Jesus, Cristo Senta pela glória, Deus Aleluia Eu entrego todos aqui, Senhor Meu Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. 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 Amém. 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 Obrigado.